O que me levou a formar o partido político é para que houvesse uma outra forma de fazer política, uma outra voz no mosaico político angolano, na medida em que os tradicionais partidos têm uma forma de fazer política que é praticamente de um conflito permanente. Já foi um conflito armado de longos anos e alcançada a paz, o conflito verbal continua, significa que achamos que era necessário uma outra forma de fazer política, que olhasse para o objetivo que é a construção ou a restauração da dignidade da pessoa humana. Porque com a situação que se viveu em Angola por longos, longos e sofridos anos, deteriorou completamente o modo de vida dos angolanos, deteriorou a dignidade da pessoa humana, levou a que as pessoas vivessem sem dignidade nenhuma e que esta questão estivesse um bocadinho, se não um bocadão, relegada para um plano de não prioridade. Então, nós entendemos que o Partido Humanista de Angola poderia ser um elemento essencial para a restauração do humanismo na nossa sociedade. Então, assim, quais são os temas centrais que formam a sua gestão parlamentar? É o entorno mesmo do humanismo, porque se formos a ver a vida em sociedade, a vida dos seres humanos, têm vários aspectos que requerem que sejamos humanos. Tanto no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso às terras, na desburocratização da administração, que impede que a administração, a burocracia administrativa, impede que as pessoas tenham acessos aos seus direitos, para que as pessoas se realizem. Então, os nossos temas fundamentais são aqueles ligados mesmo aos direitos humanos e olhamos com bastante atenção os direitos humanos das mulheres, que malmente têm sido tidos em conta e são esses os temas que principalmente nós, que são a nossa bandeira para humanizarmos a nossa sociedade ou a nossa sociabilidade. O que pensa da ideia do Fórum Humanista Africano, que está a ganhar bastante força em conversão com a presença, em países como o Zâmbia e o Cânia, por exemplo? Eu acho o objetivo bastante interessante e provável mesmo, porque as nossas sociedades, todas elas, precisam muito deste toque do humanismo. Porque há de concordar comigo que esta sociedade que nós estamos atualmente, de tal forças que nós não controlamos nem conhecemos, criaram a moda do consumismo, criaram a moda da concorrência, como é que eu quero dizer, do confronto, porque é praticamente um confronto latente e a solidariedade desapareceu entre as pessoas. E então é necessário que se regresse a modelos de sociedade com mais solidariedade e daí com mais humanismo, porque não pode haver solidariedade sem humanismo e temos que ter em conta que o ser humano, o ser humano é tão fraco que só nós como humanos chegamos onde nós chegamos, não é? Por via da solidariedade entre os seres humanos, senão não teríamos resistido às intempérios, não é? Até da própria natureza. Mas, quando se abate a solidariedade, não é? Fica uma lacuna que até põe em causa a humanidade no seu todo. E então, o Partido Socialista de Angola e todos os humanistas, todos os humanistas, é bom que criem essa rede não horizontal. que todo mundo nos rasga que é uma bandeira da humanidade, que é a solidariedade. A mensagem que eu mandaria a todos os humanistas é que nós nos uníssemos todos, porque a humanização da sociabilidade aqui entre nós, nesse planeta, depende de nós, porque não podemos esperar nada daqueles que nos desumanizam. ficarmos à espera que mudem ou melhorem para os seres humanos viverem com a humanidade que lhes é íncita, estaremos a enganar-nos a nós próprios. Então, compete a nós que abraçamos essa filosofia e política humanista, nós aqui começamos como um ato de coragem. Então, precisamos de andar e contar com absolutamente todos, porque só todos é que nós poderemos levar avante esta missão que é de humanizar. Eu digo, vamos humanizar Angola, mas também diria, vamos humanizar o mundo.